Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver a ação de Lula contra empresário por ameaça em rede social será julgada em São Bernardo do Campo. Investigação sobre governador do Rio de Janeiro em compra de respiradores continua no STJ. E mais, mulher deve ser ouvida sobre fim de medidas protetivas de urgência. O STJ Notícias começa agora. O Superior Tribunal de Justiça garantiu realização da primeira prova do concurso para bombeiro militar no Rio de Janeiro. A próxima etapa do certame está prevista para o dia 18 de junho. Confira a decisão monocrática da presidência do STJ na reportagem de Samanta Peçanha. A presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, suspendeu o aliminar da desembargadora, relatora do caso no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que impedia a aplicação da primeira prova do concurso no último dia 30 de abril. O edital do certame exigiu dos candidatos a apresentação de exame de sorologia para o HIV. O Ministério Público do Rio de Janeiro ajuizou a ação e conseguiu, em primeira instância, afastar essa exigência. Para o órgão, tal regra estaria em desacordo com a lei que torna obrigatória a preservação do sigilo sobre a condição de pessoa que vive com o vírus do HIV. No Tribunal de Justiça Fluminense, a decisão monocrática da desembargadora, relatora do caso, acabou suspendendo por completo a realização da prova para que fosse publicado o edital retificado e aberto o novo prazo de inscrições. No STJ, o pedido de suspensão de aliminar apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro foi julgado procedente pela presidente da Corte, ministra Maria Tereza de Assis Moura. Para a ministra, a suspensão de um concurso público com mais de 40 mil candidatos inscritos, às vésperas do seu início, traria graves danos à ordem e à economia públicas. Ela também salientou que não se trata de avaliação sobre a legalidade do edital, pois essa questão diz respeito ao mérito da demanda e será objeto de análise na ação principal em trâmite na Justiça do Rio de Janeiro, inclusive quanto à validade das etapas eventualmente realizadas. Em outro julgamento monocrático, o ministro Herman Benjamin suspendeu as execuções de servidores do Judiciário e do Ministério Público em ações sobre incorporação de 13%. O ministro do STJ, Herman Benjamin, concedeu o liminar para suspender todos os cumprimentos de sentença originados do julgamento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que reconheceu o direito à incorporação de 13,23% na remuneração dos servidores federais, do Judiciário e do Ministério Público. A liminar também ordenou o bloqueio dos precatórios e das requisições de pequeno valor relacionados a essa incorporação. As medidas decorrem da decisão do ministro de dar efeito suspensivo ativo ao agravo da União contra a decisão do TRF1, que não admitiu o recurso especial interposto pelo ente para reverter o julgamento sobre o percentual. No recurso especial, que é dirigido ao STJ, mas precisa passar antes pelo juízo de admissibilidade no Tribunal de Origem, a União questiona o acordo do TRF1, que não admitiu a ação recisória contra o julgamento favorável à incorporação. Ao conceder a liminar, o ministro Herman Benjamin levou em consideração os argumentos da União e o potencial impacto para os cofres públicos. Em análise preliminar, o ministro destacou que, conforme apontado pelo ente federado e conforme precedentes do STJ, o cabimento de ação recisória também é matéria de ordem pública. E, portanto, a questão levantada pela União poderia ser analisada, até mesmo de ofício, pelo TRF1. Agora é a vez de conferir os destaques nos colegiados do Tribunal da Cidadania. Na Corte Especial, os ministros decidiram que deve continuar no STJ a investigação sobre o atual governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Ele é alvo de processo que apura suposta compra superfaturada de respiradores artificiais e outros equipamentos médicos durante a pandemia da Covid-19. A repórter Jéssica Castro tem os detalhes. O processo apura suposta compra superfaturada de respiradores artificiais e outros equipamentos médicos durante a pandemia da Covid-19 em 2020, quando Cláudio Castro era vice-governador do Rio de Janeiro. Por oito votos a quatro, na análise de questão de ordem, a Corte Especial do STJ decidiu que a investigação sobre Castro, atual governador do Rio de Janeiro, continuará no tribunal. Anteriormente, o relator da ação, ministro Benedito Gonçalves, em decisão monocrática, havia determinado a remessa do processo à primeira instância da Justiça Federal no Rio de Janeiro em razão da perda de foro do ex-governador Wilson Witzel. A decisão motivou o recurso da defesa de Castro. O ministro Benedito Gonçalves votou para que o processo fosse enviado ao Tribunal Regional Federal da Segunda Região, devido à presença, entre os investigados, do deputado estadual André Ceciliano, o qual tem foro por prerrogativa de função naquela corte, na hipótese de crimes federais. Mas prevaleceu na Corte Especial o entendimento do ministro Luiz Felipe Salomão, que reconheceu a competência do STJ para processar e julgar o caso, pois os fatos teriam ocorrido durante a mesma gestão, uma vez que Cláudio Castro foi empossado governador depois do impeachment de Wilson Witzel. Mulher em situação de violência deve ser ouvida sobre a continuidade ou não das medidas protetivas de urgência aplicadas. Esse é o entendimento firmado pela terceira sessão. Para o colegiado, independentemente da extinção da punibilidade do autor, a mulher em situação de violência deve ser ouvida acerca da necessidade da manutenção de medidas protetivas de urgência antes que elas sejam suspensas. Na origem do processo, a mulher não ofereceu representação contra o suposto agressor no prazo legal, o que gerou a extinção da punibilidade. O tribunal de segundo grau entendeu que, em decorrência do arquivamento pela ausência de representação, deveria ser admitido também o fim dos motivos para a manutenção das medidas protetivas. Ao recorrer ao STJ, a vítima argumentou que a concessão da medida protetiva de urgência não está condicionada à existência de fato que configure em tese ilícito penal e pediu que as medidas protetivas sejam mantidas enquanto perdurar a situação de perigo a que está exposta. O relator na terceira sessão, o ministro Sebastião Rey Júnior, mencionou que, para a jurisprudência da corte, uma vez extinta a punibilidade, não subsistem os fatores para a concessão ou a manutenção de medidas protetivas, sob pena de eternização da restrição de direitos individuais. Por outro lado, o ministro apontou um parecer jurídico do consórcio Lei Maria da Penha, segundo o qual a revogação de medidas exige a prévia oitiva da vítima para que se avalie se efetivamente não há mais risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial. O ministro Sebastião Rey Júnior também citou o protocolo do Conselho Nacional de Justiça para julgamento com perspectiva de gênero, que considera legítimas as restrições à liberdade do agente enquanto existir risco ao direito da mulher de viver sem violência. Em decisão unânime, a terceira sessão deu provimento ao recurso da vítima para assegurar que ela seja ouvida sobre o fim das medidas protetivas, as quais poderão ser mantidas caso se constate a permanência da situação de perigo. E a segunda sessão decidiu submeter à Corte Especial do STJ o julgamento de repetitivos sobre medidas executivas atípicas. Entenda. Foram afetados dois recursos especiais de relatoria do ministro Marco Butzi para que proceda ao julgamento da matéria sobre o rito dos recursos repetitivos. A Corte Especial poderá decidir se mantém ou não essa deliberação sobre competência interna. A questão submetida a julgamento, cadastrada como tema 1137, consiste em definir se, com esteio no artigo 139, inciso 4 do Código de Processo Civil, é possível ou não o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar de modo subsidiário meios executivos atípicos. Em um dos recursos afetados, um banco questiona a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que indeferiu o pedido para que, na execução de uma dívida, fossem suspensos o passaporte e a carteira de motorista do devedor como forma de pressioná-lo a cumprir a obrigação contratual. Para a Corte, tais medidas seriam uma afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O Tribunal Paulista admitiu apenas o bloqueio de cartões de crédito do executado desde que não vinculados especificamente à compra de alimentos. Na proposta de afetação, o relator ministro Marco Butzi mencionou diversos julgados das turmas de direito privado do STJ, todos no sentido de que é possível a adoção de meios executivos atípicos de modo subsidiário quando houver indícios de que o devedor possui patrimônio expropriável e desde que respeitados o contraditório e a proporcionalidade. Segundo a Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, foram proferidos no Tribunal 76 acordos sobre essa questão jurídica, além de 2.168 decisões monocráticas. Seguindo com o direito privado, a quarta turma definiu a competência para julgamento da ação proposta pelo presidente Lula contra empresário por ameaça em rede social. Com a decisão, o processo será apreciado em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. Mais informações com a repórter Marina Campos. A ação de indenização foi proposta pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra um empresário que, por meio das redes sociais, teria proferido ameaças contra ele. Na ação, o presidente Lula pede o pagamento de indenização de R$ 50 mil por danos morais. De acordo com os autos, em um vídeo publicado nas redes sociais em março de 2021, o empresário, mostrando uma arma, teria xingado o então pré-candidato à presidência da República e dito que não admitiria que ele transformasse o Brasil numa Venezuela. Inicialmente, a ação foi distribuída para a sétima vara cível de São Bernardo do Campo, mas o juiz se declarou incompetente para julgá-la e remeteu os autos ao juízo do município de Arthur Nogueira, também no estado de São Paulo, onde mora o réu. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, para o qual as ações fundadas em direito pessoal, como no caso, devem ser propostas no domicílio do réu. No STJ, o ministro Antônio Carlos Ferreira, relator do recurso, destacou precedentes do STJ no sentido de que, havendo a divulgação de ofensas em redes sociais, a competência para julgamento da ação é do foro do domicílio da vítima, tendo em vista a amplitude da divulgação do ato ilícito pela internet. Com isso, a quarta turma estabeleceu a competência da sétima vara cível de São Bernardo do Campo, em São Paulo, para julgar o caso. Laboratório fica isento de indenizar consumidora que desenvolveu síndrome ao tomar novalgina. A decisão é da quarta turma. Em decisão unânime, o colegiado isentou o laboratório fabricante do analgésico novalgina do dever de indenizar uma consumidora que desenvolveu doença grave após usar o produto. Após ingerir dois comprimidos de novalgina, a consumidora apresentou sintomas como febre, dor de cabeça, irritação, bolhas na pele, na boca e nos olhos. Devido ao agravamento do quadro clínico, ela ficou internada por 20 dias. Diagnosticada com a síndrome de Steven Johnson, a consumidora entrou na justiça com pedido de reparação contra o fabricante do medicamento. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios condenou o laboratório a pagar R$ 1 milhão por danos morais, além da reparação de todos os danos materiais por considerar que a possibilidade de contrair uma doença grave após tomar o analgésico não poderia ser considerada normal e previsível pelo consumidor. No STJ, a relatora do Recurso do Laboratório, ministra Isabel Galotti, destacou que a ingestão de medicamentos tem potencial para provocar reações adversas, as quais, todavia, não configuram por si sós defeito do produto, desde que a potencialidade e a frequência desses efeitos nocivos estejam descritas na bula. Em respeito ao dever de informação por parte do fabricante, exigência que, segundo a relatora, foi atendida pelo laboratório. Desta forma, a quarta turma entendeu que não é cabível a responsabilização do fabricante. Nesta primeira semana de maio, o Poder Judiciário brasileiro promoveu uma mobilização nos tribunais para discutir o assédio e a discriminação no ambiente de trabalho. No STJ, a Secretaria de Comunicação Social da Corte produziu um podcast sobre boas práticas no setor público de enfrentamento do assédio moral e sexual e também da discriminação. Entre os entrevistados estão a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e a ministra Delaide Miranda Arantes, do Tribunal Superior do Trabalho. Para ouvir, é só clicar no QR Code que aparece aqui embaixo. E o STJ Notícias está chegando ao fim. Não esqueça que você pode acompanhar outras decisões e informações do Tribunal da Cidadania no nosso canal do YouTube, nas redes sociais e nas plataformas de podcast. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri